Olá, querido irmão, amado irmã, a paz esteja contigo. Hoje é quarta-feira, 2 de agosto. Estamos na 17ª semana do Tempo Comum e meditaremos na Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos do 44 ao 46. Naquele tempo disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje no Evangelho temos novamente duas parábolas sobre o reino dos céus. O anúncio do reino é essencial na pregação de Jesus e confunde-se com a sua própria pessoa. É aquilo que nos dá esperança nessa vida. É também notório que a natureza desse reino não era entendida pela maioria daqueles que seguiam Jesus. Jesus fala do reino como um tesouro que está escondido, cuja descoberta causa imensa alegria e estimula a compra do campo para poder gozar dele para sempre. Aquele homem, cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. Mas ao mesmo tempo, alcançar o reino requer procurá-lo com interesse e esforço, ao ponto de vender tudo o que se possui. É preciso largar as coisas que nos prendem para possuir o reino. O reino é de paz, amor, justiça e liberdade. Por isso nós temos que estar livres para segui-lo. Alcançá-lo é, por um lado, um dom de Deus e, por outro lado, também responsabilidade humana, nossa. Diante da grandeza do dom divino, nós constatamos a imperfeição e instabilidade dos nossos esforços, que às vezes ficam destruídos pelo pecado. As guerras, também pela malícia, que parecem algumas vezes insuperáveis. Não obstante, nós devemos ter confiança, pois aquilo que parece impossível para o homem é possível para Deus. Vale a pena, vale a vida deixar tudo por Cristo. Quem a ele encontrou, encontrou a razão da sua existência. Este tesouro foi recebido também pelos apóstolos, que fielmente foi guardado pelos seus sucessores. E todos os fiéis de Cristo, todos nós, somos chamados a transmiti-lo de geração em geração, anunciando a fé, vivendo-a em partilha fraterna e celebrando-a na liturgia e também na oração. Peçamos ao Senhor a graça, hoje, de ser fiéis na propagação deste reino, diante do mundo e dos homens, para que um dia possamos herdá-lo e, junto com ele, sermos felizes no céu. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, que recaia sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus. Ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até amanhã, com mais um Palavra da Salvação.